Tem mais notícias da região, os vereadores de Itaúna aprovaram o aumento dos próprios salários ontem. Eles estão dizendo que é uma recomposição, mas eles mudaram até a lei orgânica do município para que o reajuste pudesse ser votado. Os salários do prefeito, vice-secretários também foram reajustados e a gente vai entender agora na reportagem. Os vereadores reajustaram o salário dos servidores da Câmara e da Prefeitura em 5,45% e aprovaram o aumento dos próprios salários do prefeito, do vice e dos secretários municipais em 12%. Com o reajuste, o salário dos vereadores vai subir de R$ 7.500 para R$ 8.338. Já o salário do prefeito aumenta de R$ 25.000 para R$ 28.000. O valor pago ao vice-prefeito sobe de R$ 12.500 para R$ 14.075. E o pagamento dos secretários reajusta de R$ 9.000 para R$ 10.000. Nós estamos vivendo uma época de pandemia no cenário global. E vendo essa situação, e a cidade de Itaúna também, entrando agora dentro de um lockdown, eu não enxergava isso justo em relação à população e votar favorável à recomposição inflacionária dos agentes políticos. Para votar os projetos, os vereadores tiveram que fazer modificações importantes na lei orgânica do município. Dentre elas, autorizar o reajuste salarial de agentes políticos logo no primeiro mandato. Antes, vereadores e prefeito só poderiam ser beneficiados com o aumento a partir do segundo mandato. Além disso, incluíram na lei que a recomposição salarial seja retroativa a janeiro. Os projetos só poderiam ser votados até o dia 15 de janeiro. Como só foram propostos depois da data limite, este artigo da lei orgânica também precisou ser modificado. As alterações foram colocadas em votação em caráter de urgência minutos antes da reunião ordinária. O vereador Caio propôs emenda para excluir os agentes políticos da votação de recomposição salarial e, assim, beneficiar apenas os servidores. Mas a emenda foi reprovada. Foram feitas duas alterações. E dentro dessas duas alterações, colocando os agentes políticos também aptos a receber esse ajuste inflacionário, no qual eu sou contra. Inclusive, votei contra o meu próprio ajuste inflacionário e também do Executivo. Foi constituída as comissões devidas, comissão especial, as comissões de Constituição e Justiça emitiram os seus pareceres. Então, a Câmara pautou pela legalidade de todos os projetos. Não infringiu, em momento algum, quaisquer legislações. Os projetos de aumento salarial já tinham sido colocados em pauta no dia 21 de janeiro, com reajuste ainda maior, de 22% para o Executivo e 19% para o Legislativo. Mas, na época, foi rejeitado. Foi uma sugestão que nós demos também ao Executivo. Vários vereadores encaminharam esse pedido também ao Executivo. Mas ele optou por fazer isso de maneira conjunta. Eu enxergo isso colocando o servidor como escudo para que os agentes políticos também recebessem esse ajuste inflacionário. Esses valores têm que ser fixados em uma legislatura para a subsequente, antes de iniciado o processo eleitoral. Ou seja, isso deveria ter sido feito até o mês de abril do ano passado. No mandato, durante os quatro anos, só pode acontecer a revisão dos valores em relação àqueles valores que são do próprio mandato. Ou seja, a revisão, a primeira revisão, só poderá acontecer em 2022 em relação ao ano 2021. Isso porque, se a Câmara não fixou o valor no ano de 2020, de acordo com o artigo 179 da Constituição do Estado de Minas Gerais, passa a valer para todo o mandato o valor que era praticado em dezembro do último ano da legislatura. Ou seja, em dezembro de 2020. Esse é o referencial para os próximos quatro anos. De modo que aquilo que está sendo feito, concedendo, ainda que a título de revisão, os vereadores estão legislando em causa própria, estão violando o princípio da legalidade. Sem preocupar mais, olhar mais o que está precisando, do que preocupar com o salário disso, que já ganha bem. Eu acho um absurdo, né, que enquanto o nosso salário não aumenta, tudo aumenta, e eles uma boa vida e a gente passando dificuldades. Infelizmente, né, a população tem uma parcela de culpa, porque votou, né, neles, fez a escolha. E, enquanto você, assalariado, está aí, né, aqui, ó, suando para receber uma miséria de um auxílio emergencial, alguma coisa assim, os vereadores lá de Itaúna, que ganham 7.500, agora o salário foi só para 8.000 e alguma coisa. Primeiro, você, cidadão de Itaúna, procure saber quem é que foi que votou contra, porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Agora, o restante, eu vou te falar, viu, vou falar olhando para vocês, que falta de humanidade, que falta de humanidade, a cidade quase fechando, nossa região nessa situação toda, mais de um ano de pandemia, com inúmeros problemas em Itaúna, e agente político recebendo aumento salarial, que vergonha, eu teria vergonha de sair na rua e olhar para um eleitor que ganha um salário mínimo, um salário de miséria, um salário de miséria, porque o restante dos trabalhadores da prefeitura, aqueles que fazem a máquina funcionar, não, são trabalhadores como nós, como nós. Agora, assessor jurídico, um monte de coisa aí, pelo amor de Deus. Acabou o meu tempo? Tem mais? É, porque eu estou controlando o tempo aqui, porque precisa falar, não tem como não, minha gente.